Capítulo 20 até 30 Eu andei pela cobertura da grama da floresta e passei pelas árvores, não vou negar que minha família cuidou muito da cobertura da árvore. 21 dias se passaram desde o início da Guerra do Santo Graal, e 3 dias desde o seu fim, foi dito que cerca de 134 edifícios foram destruídos e o número de vítimas estimadas em mais de 500 civis. Este foi um desastre para o Japão, e a Associação Mago pode enviar investigadores para tentar descobrir o que exatamente, afinal, o Santo Graal, especialmente um que funciona ao contrário de todos os outros graus, é tão importante para a Associação e para o mundo sobrenatural. Depois do que parecia três semanas, especialmente porque esse tempo foi difícil e cansativo para mim, comecei a sentir falta da casa fria um pouco. Não demorou muito até chegar a barreira mágica em torno do palácio da família, eu estendi minha mão para sentir a barreira apenas para descobrir que a barreira me impediu de entrar. Está fechado. Eu disse calmamente, algo deve ter acontecido, como todas as famílias comuns de Magus, embora tenhamos colocado uma barreira para segurança e proteção, mas só a fechamos quando necessário. Suspirava levemente antes de virar a barricada até chegar a um ponto cego que permitia que as pessoas passassem mesmo quando a barreira estava fechada, originalmente criada como contrabandista se o fechamento da barreira fosse usado contra nós, para dizer, por exemplo, que o inimigo continuou a esperar do lado de fora, nesse caso ou abrimos a barreira para que eles possam nos matar ou continuamos nos escondendo até morrermos de fome. Esta mancha, que permitiu a passagem de sangue Von Duong através de suas veias, foi criada a fim de garantir nossa fuga, como herdeiro, eu sei sobre isso. Entrei e ativei a ocultação presente imediatamente e imediatamente passei pela distância entre a parede e a casa para encontrar alguém. Estou preocupado, embora minha família seja um grupo de pessoas egoístas com o coração frio, mas não estou pronto para perder minha irmã gêmea. Encontrei meu irmão mais novo, Silas, no jardim enquanto parecia que ele estava meditando sobre pássaros sobre as árvores, o que parece estar planejando matá-los. Aproximei-me dele por trás e toquei no ombro dele, ele virou-se com um pânico o quê? Bem-vindo, também, Silas. Eu disse a ele com um sorriso. Vitor, você está de volta? Ele me perguntou confusamente. Acabei de chegar. Eu disse a ele, por que a barreira está perto? Ei, como você entrou? Eu disse a ele enquanto ignorava sua pergunta, apenas responda minha pergunta, Silas, estou com pressa. Nosso pai está morto. Ele me respondeu enquanto não havia grande tristeza. Agora, nosso segundo tio é o chefe, e ele levou o brasão mágico, onde você estava de qualquer maneira. Não admira que ele não estivesse triste, nosso pai não era uma figura paterna a seguir, talvez porque ele não se preocupou em colocar um feitiço à prova de som em sua oficina, para que possamos ouvir o som de suas vítimas gritando em agonia. O que exatamente aconteceu? Eu não sei, eles me disseram que ele morreu misteriosamente, no entanto, agora é o nosso tio que alegou liderar a família, talvez tenhamos sorte de ele não querer se casar com nossa mãe. O, nenhum investigador da associação foi enviado? Ei, vocês montaram uma missão de investigação, certo? Não, ele me respondeu honestamente. Nenhuma evidência foi revelada de que foi um assassinato, então não havia razão para colocar uma missão, de qualquer maneira, onde você estava? Nova missão principal, assassinato? Description, você acabou de voltar para sua família para descobrir que seu pai morreu de causas desconhecidas, e por alguma razão estranha sua família não nomeou um investigador. Assunto, descubra a causa da morte de seu pai, e se for um crime, descubra o assassino. Recompensa, 100 mil ex. Em lugar nenhum eu disse a ele quando comecei a caminhar em direção ao palácio, é melhor ouvir a história de uma festa mais confiável. Decidi que essa pessoa não seria ninguém além da minha mãe, Cynthia Von Duong, então fui imediatamente ao escritório dela e bati três vezes antes de ouvir a voz dela, e abri a porta com cautela. Vitor. Ela disse quando me viu, onde você esteve todo esse tempo? Você não sabe o que aconteceu. Ouvi dizer que meu pai morreu, eu disse a ela calmamente. Sim, e porque você não estava por perto, outra pessoa se tornou o chefe desta família. Você pode falar com calma? Você não tem ideia do que eu passei por tanto tempo, eu disse a ela calmamente enquanto eu usava minha origem para forçar minha vontade sobre ela. Posso saber por que vocês não nomearam um investigador da associação? Perguntei-lhe novamente, enquanto continuava a forçar a minha vontade sobre ela. Não havia razão para isso, sua morte parecia uma morte natural, então ou o assassino usava métodos desconhecidos ou era muito bom em esconder seus efeitos, em ambos os casos, ninguém concordaria em investigar um crime sem provas reais, ela me disse calmamente. Eu vejo. Eu pensei ligeiramente no que ouvi antes de sair da sala. Até mais tarde, mãe, eu senti sua falta a propósito. Quando saí, defini meu próximo destino, a oficina do meu pai, se ele deixasse alguma evidência, haveria, afinal meu pai não era estúpido, se soubesse que seria assassinado, deixaria provas para trás, pelo menos. Irmão? Uma voz de menina suave chamado depois de mim, eu só me virei para ver meu lindo gêmeo, com olhos verdes claros e cabelo preto, Valeria Raquel Von Duong correu para mim e me abraçou, irmão, onde você esteve? Por que você saiu sem me dizer nada? Eu abraço também, antes de separá-la de mim, eu tinha que fazer alguma coisa, espere. Você cresceu vários centímetros em tão pouco tempo? Ei, não me provoque assim. Ela me disse com uma raiva falsa, ela não gostava do fato de que ela era mais baixa do que eu. Eu preciso fazer alguma coisa, Valeria. O que você acha de falar mais tarde? Eu disse a ela enquanto eu lentamente me movia para trás. Ela estendeu a mão para mim antes de abaixar ela, ok, irmão, tá. Eu acenei um sorriso gentil no meu rosto antes de ir em direção ao porão, que contém todas as oficinas de família, e passei com cautela antes de ir para a oficina do meu pai, Warner Von Duong. Bem, eu tenho um assassinato para resolver, e uma missão para fazer, que incrível primeiro dia em casa. Eu lentamente abri a porta da oficina. Felizmente, parecia que meu pai não tinha colocado em prática nenhuma medida de segurança, ou que ele tinha colocado e foi removido após sua morte, no entanto eu entrei na oficina e olhei em volta. Era muito semelhante à minha própria oficina, com a única diferença sendo a presença de ossos de animais e úmero contendo órgãos humanos como os olhos, e também, a sangue seco acima da mesa de dissecção. Vendo isso, lembrei que meu pai me disse que necromanceres estão andando com a morte, e ele me disse que isso realmente envolve nossa família, eu nunca realmente considerei suas palavras nem vou considerá-las agora. Procurei pela oficina da sala por vários minutos, e independentemente dos diários do meu pai relacionados à criação de um tipo especial de zumbi morto-vivo, não encontrei nada importante ou poderia ser considerado um guia real. Eu pensei que um pouco, meu pai era uma pessoa fria e indiferente, se eu estivesse no lugar dele e soubesse que alguém ia me matar, provavelmente esconderia a evidência em uma sala secreta onde o assassino não seria capaz de saber. Construção secreta, pesquisa fechou meus olhos e murmurou na língua grega antiga, este foi um simples feitiço que Medéia me ensinou, o propósito original era descobrir pequenas rachaduras e impurezas em ferramentas, mas pode ser usado para descobrir quartos e bunkers escondidos. Abri meus olhos e vi que o que parecia ser a forma de uma moldura de porta tinha se tornado visível na parede, com o que parecia ser um botão de lata ao lado. Vendo isso, sorri um pouco, mesmo depois de sua morte temporária, Medéia ainda me protelhou. Aproximei-me da porta em passos moderados antes de apertar o botão. A parede que forma a porta voltou antes de ir para debaixo do chão e revelou uma sala medindo 2x2 metros. Só entrei depois de ter certeza de que não havia armadilhas. Olhei para o seu conteúdo, estava vazio com uma cadeira e uma mesa pequena, e há uma ferramenta que se parece com um diamante 3D. Eu hesitantemente sentei na cadeira antes de usar a nota no dispositivo misterioso. Certas gravações. Tipo, código místico. Efeitos. A capacidade de gravar arquivos de áudio, a capacidade de armazenamento é de 60 dias. Usuários. Warner Von Duong, Vitor Von Duong. Olhei para esta ferramenta com interesse, não por causa de sua função, mas pelo fato de que ela me considera um usuário, o que significa que os únicos que podem usá-la são eu e meu pai, a fim de confirmar minha reclamação, eu corri imediatamente. Saudações. Eu ouvi o som do meu pai, meu nome é Warner Von Duong, e eu sou o quarto chefe consecutivo da família Von Duong, hoje é 6 de maio de 1994, e eu sabia que meu filho mais velho tinha ido embora para fazer o que ele diz ser, uma coisa importante. Eu ouvi calmamente, se você ouvir esta gravação, eu estou quase morto ou desaparecido, e você é na verdade meu filho Vitor, você é o único que pode ouvir esta gravação porque eu fiz assim. Cerca de 12 anos atrás, meu segundo irmão, Alexander Von Duong, e eu descobrimos notas pertencentes ao primeiro chefe de nossa família, mas especialmente descobrimos um segredo perigoso sobre o brasão mágico de nossa família, que parecia não ter sido feito pelo fundador de nossa família como pensávamos, em vez disso, ele encontrou-o em ruínas da época dos deuses. Meus ouvidos se moveram um pouco, ao ouvir isso, parecia ser uma coisa importante e interessante. Antes de chegarmos ao ponto, há um segredo que está escondido de todos, incluindo o herdeiro até que ele obtenha a crista, que é que a crista dá ao seu dono uma festa mágica muito poderosa, a ancoradaria demoníaca, a razão para isso foi muito misteriosa, até que descobrimos essas notas. Parece que nossa crista mágica contém um ser poderoso dentro dele, o fundador da nossa família se referiu a ele em nome do diabo, em casos normais ele teve que destruí-lo e matar este demônio imediatamente, mas ele foi cego pela ganância. Quando descobrimos, Alexandre e eu procuramos uma maneira de matar o diabo sem afetar a marca, não conseguimos, mas descobrimos que a cada geração de nossa família os corpos dos membros da família se tornam mais adequados para trabalhar como um vaso do diabo, isso foi muito chocante. Dia após dia, comecei a perceber que Alexandre começou a ficar obcecado com a marca cada vez mais, até que ele ousou me dizer que com a ajuda do diabo podemos governar o mundo, eu não vou mentir, fui tentado um pouco, mas ainda tenho princípios, meu sonho é alcançar a raiz, e não a regra do mundo, então eu disciplinava Alexandre, mas ele não parecia muito satisfeito. Agora, se eu estou morto, então eu certamente não sei a identidade do meu assassino, mas será principalmente Alexandre, isto é, se ele tomou a marca para si mesmo, agora, meu filho, tenha cuidado, o fim da gravação. Depois que a voz do meu pai parou, sentei-me lá calmamente e silenciosamente. O que acabei de ouvir foi algo muito sério, o fato de que fomos criados para absorver um pouco do velho vilão. Não sei o que é o diabo, mas qualquer coisa chamada de diabo não será boa, e é claro que o fato de não conseguir a crista mágica me incomoda muito, droga, porque a tragédia continua caindo sobre mim. Agora, não só devo me tornar mais forte para trazer de volta minha bruxa malvada à vida, mas também tenho que matar meu tio porque, na verdade, meu pai traiu e matou por ele, e eu também tenho que ter certeza que algum tipo de demônio não fique livre e faça um inferno na Terra. Missão principal concluída, assassinato? Description, você acabou de voltar para sua família para descobrir que seu pai morreu de causas desconhecidas, e por alguma razão estranha sua família não nomeou um investigador. Assunto, descubra a causa da morte de seu pai, e se for um crime, descubra o assassino. Recompensa, 100 mil ex. Nova missão principal, o diabo dentro. Sua pesquisa sobre o assassinato de seu pai levou à sua descoberta de que seu tio matou seu pai, porque ele acreditava que um diabo lhe daria autoridade universal. Objetivo, vingança contra seu tio depois de descobrir o novo lugar do diabo. Recompensa, 300 mil ex. Mission Series. Olhei para a missão sarcasticamente no meu rosto. Parece que meu tio estúpido libertou o diabo mesmo, parabéns, mas trabalho para mim. Que maravilhoso. Suspirava enquanto armazenava as certas gravações no meu inventário antes de bater a cabeça com a mesa, devo realmente completar esta missão. Fechei a sala secreta com uma expressão séria no rosto, depois disso saí da oficina e fechei-a firmemente, o que descobri não foi uma coisa simples, o fato de que a palavra diabo foi combinada com uma entidade superior significa o fato de que o que eu lido com pelo menos com ele em nível global. Agora, há três possibilidades, embora haja sinais da presença de Deus e dos anjos neste mundo, mas não há demônios reais, só existem seres como o Zoni e os monstros mágicos, a primeira possibilidade é que eu esteja lidando com um Deus demônio, embora eu não me lembre que eles estavam convertendo o corpo da Krista em recipientes adequados, e eles não precisavam de assistência de saída. A segunda possibilidade é que eu esteja lidando com um conglomerado de espíritos malignos e nervosos, como o Jack, o estripador, mas esta possibilidade é muito pequena porque em vez de seu selo eles só poderiam ter realizado expulsões rituais. Então a última possibilidade é que seja de Amon, uma criatura feita de uma moita de pensamentos humanos, semelhante aos deuses, que podemos dizer que lidar com essas pessoas é muito difícil, e mais irritante. Valeria. Quando vi minha irmã me esperando fora da oficina, disse que tenho certeza que ela não entrou na oficina, então ela não descobriu a informação que descobriu. O que você está fazendo aqui? Eu estava esperando por você, seu. Ela me disse irritado, posso te perguntar uma coisa? Eu ignorei que ela me chamou de, claro, Valeria, o que você quer? Onde você estava todo esse tempo? Participei da Guerra do Santo Graal, e fui mestre do Rodízio respondi honestamente, pois não havia sentido em tentar escondê-la. Que guerra santa! Ela respondeu confusamente, eu não lhe dei uma resposta precisa, procure sobre isso, há livros na biblioteca para alguma coisa. Olhei para ela por um momento e esperei que ela dissesse algo, mas quando vi que ela ficou em silêncio, saí em um movimento moderado em direção ao escritório do meu pai, que acho que está sendo usado pelo meu tio agora. Bati batendo bati na porta duas vezes antes de voltar um passo. Você pode entrar. A voz áspera do meu tio ouviu do outro lado da porta, e eu abri a porta com cautela. Oh, Vitor, estou tão feliz que você decidiu ir ao meu escritório, eu estava prestes a encontrá-lo. Meu tio, Alexander Von Duong, sorriu quando me viu. Olhei, olhei ao redor da mesa, havia fotos dos antepassados da família na parede, e havia algumas decorações assustadoras, acima da mesa, havia uma série de documentos e arquivos com uma faca e uma tesoura. Você quer alguma coisa? Vitor? Eu sorri para ele, nos dias anteriores treinei minhas novas habilidades mentais e embora eu ache difícil na categoria de telepatia, o movimento mental é muito mais simples, eu me concentrei tanto na faca quanto na tesoura e fiz com que eles voassem para baterem Alexandre nos dois joelhos e no peito rapidamente. Asterisco, gemer de dor, asterisco, que maldição. Eu não respondi a ele, na verdade, no momento em que foi atingido por uma tesoura e uma faca, eu ativei meus olhos místicos de percepção da morte e puxei uma adaga do meu estoque, fortaleçai meu corpo com material de reforço e cortei as linhas de morte ligadas ao seu braço direito. Então, na verdade, no momento em que eu movi meus braços brancos na minha mente, eu já estava na frente dele e cortei o braço dele. Oh, uh, ele gritou com dor, e olhou para mim com uma mistura de raiva e medo, você vai se arrepender disso, seu merdinha. Eu sei que vou. Eu disse a ele calmamente, até lá, quero que fale comigo sobre seu novo amigo que libertou. Ele olhou para mim, e embora estivesse agonizando e lutando para fazer o sangue parar de fluir, ele sorriu brutalmente e você sabe então? Se você tem que saber que desde que você usou me machucar, você certamente vai se arrepender. Eu chutei no peito para derrubá-lo no chão antes de pisar em metade do braço ainda preso ao seu corpo, é claro, eu usei as habilidades da minha origem nele e apenas responda a minha pergunta. Onde ele está? Ele está no armário secreto atrás da estante. Ele disse que com pânico, sua resistência parece muito fraca, já que ele foi facilmente afetado, ele também é tão fraco que precisa de um tubo para viver sem o vaso, então, por favor, meu sobrinho, não me mate. Suspirava de decepção, quase não usava nenhum poder, mas ele facilmente se submeteu, por alguma razão, me sinto envergonhado por compartilhar o mesmo sangue com ele, imediatamente cortei as linhas de morte ligadas ao pescoço dele para acabar com seu sofrimento, só espero que ele não se transforme em um espírito maligno. Você matou Alexander Von Duong, você ganhou 3.000 ex. Você completou a missão principal, o Diabo Interior. Descrição Sua pesquisa sobre o assassinato de seu pai levou à sua descoberta de que seu tio matou seu pai, porque ele acredita que um demônio lhe dará autoridade universal. Tópico 1 Vingança contra seu tio depois de descobrir a casa de ferro do Diabo. Recompensa 300.000 ex. Nova conquista A água é mais espessa que o sangue. Description Mate alguém de sua família biológica. Bônus Vantagem aleatória Nova missão principal Ele está aqui Description Sua longa busca levou à descoberta da localização do Diabo, você pode ter que enfrentá-lo, mas os frios nas costas dizem para você fugir. Assunto Entre na sala e enfrente o Diabo, sem morte. Bônus 100.000 ex. Punição Fim de jogo Imediatamente olhei para a nova missão e decidi intervir rapidamente. Meu tio disse que Satanás é muito fraco, então espero que sua derrota não seja um problema, porque não quero que este seja o fim do jogo. Imediatamente destruí a estante para revelar outro quarto, no meio da sala havia um tubo largo, dentro do qual tinha um corpo de fumaça preto e vermelho, a presença de entradas vazias para os olhos e boca, vendo isso eu assumi imediatamente que ele era chamado de o Diabo. Usei nave de reforço e tirei outra adaga do meu inventário e usei um cavaleiro de dono em ambas as adagas. Eu imediatamente corri para o container e destruí-o cortando suas linhas de morte. Não posso ver pontos de morte, mas quando olhar para o corpo esfumaçado na minha frente, presumo que seu ponto fraco é o seu centro onde muitos pontos de morte estão entrelaçados, então tentei cortá-los. O Diabo imediatamente empurrou-se para trás e para fora de seu corpo três formas correram para me atacar, eu imediatamente reconheci-los, fantasmas, ou espíritos malignos com mais precisão. Eu imediatamente chutei o chão na minha frente para voltar atrás para criar algum espaço entre mim e eles. Afinal, não acredito que minha resistência seja suficiente para impedir que os espíritos entrem no meu corpo. Quando eles voltaram ao meu alcance, eu imediatamente cortei as linhas de morte ligadas a eles rapidamente. Você matou um espírito maligno, você ganhou três mil ex. Você matou um espírito maligno, você ganhou três mil ex. Você matou um espírito maligno, você ganhou três mil ex. Interessante. O Diabo disse em voz áspera quando ele se estabeleceu no canto do teto da sala esses olhos, a maneira como você os usa, eu usarei e direi que eles são os olhos místicos da percepção da vida. Não, almas não são seres vivos, você tem olhos especializados na morte, certo, Vitor? Ouvindo sua voz, ele imediatamente me deu a sensação de que este ser é algo profano. Você me conhece, eu não te conheço. Oh, onde está a minha etiqueta? Não seria apropriado para você me chamar de Satanás, você pode me chamar de Mephisto, jovem. Bem, Mephisto, posso saber o que você é exatamente? Um de Amon. Eu disse a ele para tentar obter algumas informações. Eu não sou assim, criança estúpida. Anteriormente, eu era uma das criaturas de Deus que não queria cumprir suas leis, então desci à terra e espalhei corrupção entre os seres humanos. Deus? Qual deles? Há muitos. Ah! Ele riu tanto quanto você sabe, a mesma pessoa que deu a Salomão seus anéis, e enviou Gabriel para confirmar o nascimento de Cristo. Você quer dizer, o Deus das religiões celestiais? Perguntei-lhe com um leve choque, esta foi uma afirmação da existência de Deus, mesmo que possa ser apenas outro espírito divino. O tempo para conversar acabou, garoto, vou te dizer o que vai acontecer agora, neste mundo você é o ser humano mais adequado para me hospedar em seu corpo, especialmente por causa do seu potencial físico e mágico, então você não pode me culpar pelo que vai acontecer agora. Ele me disse antes dos espíritos malignos começarem a deixar seu corpo. Dei o primeiro passo, e aproveitei minhas habilidades físicas soberbas e meu impulso mágico para cortar linhas de morte em mililitros de vidas. Você matou um espírito maligno, você ganhou 3.18x. Tirei Gaibuide do meu inventário e alvejado seu ponto fraco, antes de jogar a lança na minha velocidade máxima. A lança deveria tê-lo atingido em seu ponto fraco, mas parecia que ele sentiu o perigo no último minuto e se esquivou, mas a lança cortou algumas linhas de morte, e seu corpo começou a desaparecer lentamente. Lembre-se, quando eu recuperar toda a minha força, eu vou trazer o inferno para a terra. Ele disse com raiva antes de abrir uma fenda no espaço e rapidamente escapou dele. Você completou a missão principal, ele está aqui. Description, sua longa busca levou à descoberta da localização de Satanás, você pode ter que enfrentá-lo, mas os frios nas suas costas dizem para você fugir. Sujeito, entre na sala e grite para fora do diabo, sem a morte. Bônus, 100 mil ex. Então, como estão os novos circuitos mágicos, Lord Eumeloi? Ele disse que um velho de cabelo branco e barba comprida. Na frente dele, um homem loiro com um vestido azul nobre estava de pé, e apesar de várias veias em seu rosto, ele parecia muito feliz, especialmente porque depois de seis meses ele poderia andar novamente. Parece exatamente o mesmo que o meu. Obrigado. Sempre estarei em dívida com o Instituto Atlas. Lembre-se, embora agora você possa usar artesanato novamente, esses circuitos mágicos nunca alcançarão a qualidade original, e usá-los em excesso fará com que eles falem, e isso não é algo que você quer. Sim, disse Kainete com um tom menos feliz, a fim de esperar consertar seus circuitos mágicos e nervos, ele teve que gastar fundos muito grandes para se comunicar e persuadir os especialistas no Templo Atlas, e mesmo naquela época eles tiveram que tirar todas as suas amostras de sangue e genes e seus pais para fazer homunculus possuir circuitos mágicos adequados para ele, antes de serem transferidos. Claro, eles podem mover qualquer circuito, mas os riscos para isso superam os benefícios, e mesmo depois de fazer um homúnculo adequado, eles tiveram que passar por um processo doloroso para remover os danificados. E tudo isso não teria sido possível se não fosse pelo fato de que ele tinha contatos internos com o Templo do Atlas. Mas no final, tudo valeu a pena, e agora aqueles nas reuniões dos Lordes não serão mais capazes de ridicularizá-lo, e o mais importante, ele pode retomar suas lições de invocação espiritual e sua carreira. Lord El Meloi chamado o Velho 1. Kainete olhou para ele ansiosamente. Tenha um bom dia. O Velho disse com um sorriso. Era tranquilo no bairro tradicional da cidade de Miama, e a única coisa que podia ser ouvida era o som do vento e pássaro soprando, então as ruas estavam vazias porque o tempo estava tão quente. Na residência de Emiya, Kiritsugu Emiya, um dos mestres da guerra anterior do Santo Graal, estava sentado em sua varanda e observando seu quintal. Esta era sua rotina diária há mais de seis meses, quando seu sonho foi destruído e ele descobriu que tudo era para nada, e mesmo quando ele tentou corrigir tudo destruindo o Santo Graal, isso causou a destruição de parte da cidade com mais do que a morte de 500 pessoas inocentes. Isso o deixou completamente despedaçado, pois ninguém poderia sobreviver à devastação, depois daquela noite fatídica, pois ele estava tão desesperado que só podia sentar neste lugar por longos dias. Ele tentou voltar ao Palácio Ensber para ver sua filha, depois de descobrir que Andramainil estava amaldiçoada e que seu corpo ficaria mais fraco com o tempo, tudo o que ele podia fazer era voltar para sua filha e viver o resto de sua vida tranquilamente. Mas Jubistachete Von Ensber não o deixou atravessar a barreira mágica que circunda o palácio, o que o impediu de ver ilha, tudo porque ele salvou o mundo e não trouxe de volta a terceira magia. Desde então, Kiritsugu retornou ao Palácio Ensber, na Alemanha, uma vez por mês e permanece fora da barreira por vários dias antes de retornar ao Japão novamente, já que as geadas da solidão escondiam o coração que a neve da Alemanha não conseguia alcançar. A julgar pelo tempo, ele tem que voltar para a Alemanha novamente. Kiritsugu suspirou antes de ficar de pé e carregando sua bolsa, sua vida agora não tem significado, é como se ele tivesse tudo, mas foi retirado dela. Não faça isso, Shinji. Kariya disse que enquanto seu filho adotivo, Shinji, tinha quebrado novos lápis. Uh, mas eu adoraria ouvir o som de sua paixão, disse Shinji com os olhos de um cachorrinho. Ele sabia que seu tio não podia resistir às crianças. Não faça essa cara, Shinji. Caso contrário, não vou comprar um videogame que estava me incomodando, disse Kariya enquanto esfregava o cabelo branco. Lidar com Sakura foi relativamente fácil, mas Shinji especialmente adora quebrar coisas de madeira. Oh, bem. Kariya Oto-san. Eu vou tentar não quebrar a luz, vai ser difícil, mas nada é impossível para mim. Shinji disse enquanto batia no peito. Kariya sorriu bem, ele já começou a amar sua nova vida, especialmente desde que sua nova família está começando a aceitá-lo como uma pessoa semelhante ao pai. Sakura ainda o chama de tio, mas Shinji, que ficou chocado no início, começa a chamar Kariya de Oh-to-san. Em relação à explicação dada às autoridades locais sobre o desaparecimento de todos os membros da família Matou, Kariya não deu nenhuma explicação e alegou ignorância, pois Vitor escondeu todas as evidências e cadáveres do massacre, de modo que Kariya não contou a nada de Sakura ou Shinji o que realmente aconteceu aqui. Embora ele lamentasse que uma criança tivesse que fazer algo ultrajante por causa dele. — Eu amo isso — disse Sakura calmamente enquanto apontava para uma caneta rosa na mão de Shinji. Shinji olhou para a caneta e depois olhou para ela antes de olhar para a caneta novamente. — Você quer? Sakura acenou com a cabeça suavemente, vendo isso, Kariya estava preocupada que Shinji só quebraria a caneta para intimidar Sakura. — Você pode levá-lo, Sakura-chan. — Se você quiser alguma coisa, você pode apenas me dizer. — Kariya suspirou confortavelmente e sorriu, aparentemente que seu preocupado era desnecessariamente, mas de repente uma súbita realização o atingiu, poderia Shinji ter uma queda por Sakura? — Deixei a caverna onde passei os últimos dois meses, e esta caverna continha o lugar onde a Medéia morava. — Tenho onze anos e algumas semanas, faz um ano desde o fim da Guerra do Santo Graal. — Depois do meu pequeno confronto com o Mephisto, sim, ainda não acredito que ele é. — Talvez eu devesse ter me chamado de Peter Parker. — Prefiro lutar contra o Duende Verde do que lutar contra o Diabo literal, mas o que aconteceu aconteceu. — Depois disso, houve um debate aguçado de família porque matei meu tio Alexandre e destruí o brasão mágico, há um ditado não confio no Diabo e é claro que eu não confio em seus dons, mesmo que a suposta mãe queria ligar para a associação para me denunciar. — Felizmente, meu primeiro tio, Christian, era magus muito tradicional e acreditava que o que aconteceu dentro da família deveria permanecer dentro da família, eu não estava perto dele antes, mas é claro que sou um pouco grato a ele, e depois que eu fiz todos ouvirem a gravação de áudio que meu pai o deixou, eles se tornaram mais compreensivos, especialmente depois que eles descobriram os traços de espíritos malignos na sala. No final, eles decidiram que não iria sair para estranhos, e foi decidido que nada iria acontecer comigo. No entanto, notei que minha relação com o resto dos membros da família realmente diminuiu, independentemente dos meus irmãos e meu primeiro tio que assumiram a liderança da família. Na verdade, eu realmente não me importava com seu baixo relacionamento comigo, mesmo que eles estivessem sorrindo para mim antes, mas todos nós sabíamos que estas eram formalidades, e eles não se importavam comigo, e isso é algo que é provado devido ao fato de que minha mãe queria informar a associação Eu Sou Magus Criminoso, embora a associação em si não se importe. Foi um pouco duro, sabendo que até mesmo a pessoa que te trouxe a este mundo, e que te deu nove meses inteiros, está pronta para abandoná-lo assim. Parei de me lembrar por um momento, fechei os olhos, e minha mente voltou à época em que estive na Guerra do Santo Graal. Não foram boas lembranças, mas pude ser mais humano do que nunca durante esta vida. E não nego que gostei do fato de não ter ouvido o sofrimento de aldeões e criminosos e dos soldados de guerra cujas almas são convertidas em espíritos malignos, e todos os seus órgãos estão divididos para realizar alguns experimentos que têm uma taxa de 100% de fracasso, e também, saber que alguém está com você porque ele se preocupa com você, dando-lhe um sentimento especial. Eu imediatamente me removi dessas memórias. Não posso me perder no passado agora. Lembre-se, Vitor, você tem que ficar determinado. Depois disso, passei meu tempo memorizando e entendendo livros na biblioteca da minha família, além de livros que roubei de Zoukin matou. Graças à memória idética e ao bibliotecário do conhecimento armazenado e ao rápido aprendiz, pude salvar várias pastas por dia. Toda vez que começo a ler, entro em um estado de foco constante onde minha mente processa, analisa e armazena todas as informações, já que, eu sofro de enxaqueca no final de cada dia, mas o assunto valeu totalmente porque o mago era baseado em informação e conhecimento. O treinamento sério era apenas uma questão de aperfeiçoar o seu calcastim e aumentar a força. Claro, eu continuei a treinar duro e duro, até que eu aumentei a quantidade de treinamento que eu estava colocando tanto no meu corpo quanto na margeria, e também, os livros de Zoukin são realmente um poço de conhecimento e magia, eu até aprendi a Mária que ele estava usando para transmitir sua alma, eu não usei porque eu não quero machucar minha alma, mas eu sei que a técnica é muito menor do que a técnica da serpente a caixa, talvez seja por isso que ele transformou seu corpo em um pedaço de... Vermes de sangue. Independentemente disso, também comecei a treinar com armas de fogo e treinamento de artes marciais. Eu não poderia aprender nenhuma técnica como respirar e andar, mas usando indevidamente minha memória eidética e minhas outras habilidades, eu poderia aprender tanto o Kong Fu quanto o Bajikua e eu combinei-os com a embarcação de reforço, que me proporcionou uma super artes marciais. E quem não proud lhe sei dat e em a proud martial artiste? By making use of my family's resources, thank you so the help of my uncle, you was able to get some information that will help me later on some of the fins that he plant to acquire in the future. At least there are still some friendly people towards me, maybe you should think about how to get people attracted to me more, or maybe not, because you don't care about them a tear, e em a long wolf, if you dispense my twin sister, and my little brother need some one to defend and defend them the rim as well. The random perk that got from my achievement, the order is to care them blind, a perk is called unspecialized, and that gives me the ability to use enemies chic code or noble phantansman as long as it does not have any requirements. Por exemplo, se eu pudesse pegar Avalon então eu poderia usá-lo, por outro lado eu não seria capaz de usar Calibur porque é apenas um rei digno que pode usar, e eu não vou ser capaz de usar uma fragaracha porque requer um certo traço de feitiçaria, e eu não vou ser capaz de usar o vestido do céu porque eu sou um humano. No entanto, enquanto eu puder encontrar um nobre fantasmagotasmo que não exija condições especiais, eu posso usá-lo, embora encontrar os nobres fantasmos é um desafio por si só. Depois de completar uma revisão de todos os meus livros, depois treinar minhas habilidades e praticar minha mábica, fui em direção às coordenadas que Medéia me deu na Grécia, e descobri seu lugar depois que usei o feitiço para localizar o local que ela me ensinou. Sua casa tinha um quarto com uma cama, uma estante e uma mesa. Encontrei muitas coisas, não importa se Medéia não gosta de ser convidada pelo nome de bruxa, ela ainda tem seu próprio diário e livros contendo todos os feitiços que ela já aprendeu, por outro lado ela não é uma bruxa, bruxas são as que sacrificam animais e pessoas a fim de usar mana em vez de Ode, é uma definição diferente do Magus que usa Ode. Fiquei feliz, afinal, o tipo especial de mago que a Medéia pode usar poderia ser considerado no nível do verdadeiro poder mágico, mesmo que o teletransporte seja uma simulação de verdadeira magia, e graças aos seus livros e notas serei capaz de construir uma compreensão da construção de itens, afinal, apesar de ter o meu apesar de seu nível e conhecimento de habilidade, ela é ainda mais experiente, e quem sabe, pode ter obtido criação de território. Eu também tenho o velo de ouro, eu não sei porque ele está aqui, talvez Medéia conseguiu de volta depois de matar Jasin, embora eu me lembre Afrodite queria, mas isso não importa, este pedaço de lã dourado tinha a capacidade de invocar um dragão, eu tenho que descobrir como ativá-lo no futuro. Uma última coisa, que são os restos do esqueleto de Medéia, eu carreguei com cautela e coloquei no meu inventário, embora eu não goste disso, mas acho que vou usá-lo como catalisador. Finalmente, para Mephisto, eu não ouvi sobre isso ou ele novamente, mesmo meu tio tentou coletar informações sobre qualquer demônio ao redor, mas não havia nada. Depois de estudar tanto a margeria na biblioteca da minha família quanto os livros de Zolkin, a opção mais lógica para mim seria ir para a torre do relógio onde eu seria capaz de completar meus estudos em artesanato moderno. Aprendi muito sobre invocações espirituais, necromabilidade, alquimia, o fluxo e a transferência de poder, até eu aprendi reencarnação, percepção mútua, e a transferência de consciência, também, aprendi muitas coisas sobre muitos ramos diferentes da talumaturgia como runas, mesmo que Zolkin fosse ele possuía uma série de runas antigas. Isso não foi realmente surpreendente. Depois de viver por mais de 500 anos, não será estranho que ele tenha reunido um grande número de conhecimentos que é raro hoje em dia. Embora a margeria da família matou, que se baseia na criação e uso de vermes de crista e suas evoluções, pareça repugnante, decidi aprender no futuro quando encontrar um lugar adequado para cultivar vermes, é claro que não estou planejando inserí-los em meu corpo ou usá-los na tentativa de aumentar minha prana ou aumentar minha vida. Espera-se que eu não profanarei meu corpo assim. Afinal, há muitos usos para vermes de crista, especialmente porque eles têm muitos desenvolvimentos mais poderosos, eles são mais como Pokémon feio e hostil. E não se esqueça que havia muitas teorias sobre talumaturgia e os cinco elementos, e com a ajuda de seus diários e notas de Medéia eu possuo uma série de ideias incríveis. No entanto, indo para a torre do relógio eu posso aprender mais sobre a margeria e seus tipos restantes. Mas antes disso, fiz uma turnê mundial, fiquei na Grécia por vários dias enquanto perseguia uma besta mágica de cobras que tinham um hinho na floresta. Esta foi a informação que pedi ao meu tio para coletar para mim, os locais de algumas bestas mágicas ao redor do mundo, fiquei surpreso com o grande número de nomes que ele me deu, mas eu absorvi algo, embora eles sejam considerados um grande recurso para magos, mas a maioria dos magos não correrão o risco lutando contra eles cara a cara, em vez disso, eles colocarão uma missão na associação, uma missão que ninguém vai pensar em realizar porque a recompensa é menor do que perseguir outra. Pessoa Animais mágicos eram uma classe de todas as criaturas que não se encaixavam com a classificação biológica dos seres comuns, e eram desvios inexplicáveis com ciência imatura ou mutações repentinas, poderiam ser classificados em três categorias, bestas monstruosas que poderiam se tornar bestas fantasmáticas no futuro, que por sua vez poderiam se tornar bestas divinas. Da lista que meu tio me deu, um bom número deles consistia de animais monstruosos, com algumas décadas de bestas fantasmas, com alguns séculos como um máximo. Então, sim, viajei por todo o mundo e procurei pelo que parece ser doze monstros, com cerca de cinco bestas de fantasma, então pretendo ir. Fui da Grécia para a Rússia e depois Marrocos antes de ir para a China. Na minha primeira operação de caça eu queria testar minhas habilidades sem usar armas ou olhos místicos, e eu dependia principalmente de artes marciais e ofeísvia, lá eu descobri que embora tanto força, corpo e agilidade sejam iguais a um servo de nível D, adicionando toda magia, reforço e artes marciais, a maioria das bestas mágicas não tem nenhuma chance contra mim. Em vez disso, comecei a deixar meu giganotosaurus pegar a luz, era cerca de 16 metros e mais de 14 mil quilogramas de massa, sua única fraqueza é que ele é lento, com uma velocidade de 50 quilômetros por hora, que é três vezes a velocidade de um humano adulto. Felizmente, a maioria das bestas que encontramos foram estúpidas em pensar em escapar, então morrem entre as mandíbulas do meu dinossauro, depois disso eu guardo seus corpos no meu inventário, pois essas coisas são muito valiosas, felizmente o dinossauro é leal para mim, e enquanto ele permanecer no estado de não invocar toda a sua fome, energia e lesões serão preenchidas para que eu não tenha que compartilhar nenhum despojo, especialmente desde que eu ganhei as de seus próprios. Assassinatos Além disso, ganhei um novo título Caçador de Monstros e, que mais tarde se transformou em Caçador de Monstros II, este título me dá um aumento de 20% em força, corpo e agilidade ao lutar contra bestas monstruosas ou fantasmas ou bestas divinas. Porque eu era muito jovem, eu não podia viajar sozinho legalmente, e eu não queria lavar o cérebro de alguém para conseguir um pai falso, então eu tive que recorrer a linhas de viagem ilegais que estavam custando muito dinheiro. Felizmente, graças ao dinheiro, troca desigual, não era um problema, pois eu só podia fazer alguns objetos de valor do nada quando o mundo nunca tentaria removê-los, essas coisas se tornariam reais. Embora essa habilidade pareça quebrada, eu mal a uso quando quero uma pequena quantidade de dinheiro ou materiais raros como Mitril, isso é simplesmente porque eu não tenho fantasia de me tornar o garoto mais rico do mundo, e eu não quero dar a ninguém meus códigos místicos ou nobres fantasmos. Então, por mais de um ano e meio depois que saí da caverna de Medéia, eu estava viajando ilegalmente pelo mundo, então hipnotizei alguém para me deixar dormir em casa por vários dias enquanto eu estava caçando a besta mágica antes de ir novamente para outro país. Não era o melhor tipo de vida, mas não posso escolher. Isso é realmente patético, um pensamento masculino com pele vermelha, cabelos pretos e olhos brancos, além de orelhas pontiagudas e dentes afiados com propriedades demoníacas. Faz alguns anos desde que seu selo foi quebrado e despertado de sua hibernação, mais especificamente, foram seis anos completos. Infelizmente para ele, Vitor Von Duong, a criança que ele planejava usar seu corpo como um vaso, conseguiu derrotá-lo em seu estado fraco usando estranhos olhos místicos que controlam o conceito de morte. Vitor Von Duong era o recipiente ideal para ele, não só que ele era descendente de uma longa linhagem de gerações que tinha sido submetida à sua energia mágica demoníaca, mas mesmo que ele possuía uma quantidade muito grande de energia mágica, e seu corpo é muito forte para qualquer criança de sua idade, e o fato de que ele tem olhos muito raros só o torna mais atraente. A principal razão pela qual ele precisava de uma tigela não é que ele não tem alternativa, em vez disso, para que ele possa se esconder dos olhos da contra-força e do mundo, voltando para depois da Era de Cristo quando os deuses ainda têm alguma influência, foi ele que espalhou o caos ao redor da Terra e enganou as pessoas para vender suas almas para ele. Foram grandes tempos, até que a Laia ficou com raiva e enviou um contra-guardião indo em nome de Emy a fim de matá-lo, naquela época ele era mais forte que o contra-guardião mas seu oponente estava usando estratégias e truques para garantir a vitória, no final era a única solução para escapar é abandonar seu corpo original e se aprisionar na crista mágica até que ele esperasse por ele sua ressurreição. Quando ele foi finalmente despertado, ele teve azar o suficiente para que sua alma fosse seriamente danificada, seu plano era simples, aprisionado vencedor e torturado até que ele lhe deu aprovação para possuir seu corpo, afinal, mesmo ele tem fraquezas, especialmente depois de perder sua graça. Em vez disso, ele foi ferido e forçado a fugir para sua realidade mármore, inferno, onde ele armazenava as almas daqueles que tinham sido enganados por ele, e entrou em hibernação por vários anos, a fim de evitar que o dano se agravasse, e quando ele acordou ele rapidamente tratou sua alma, antes de fazer esmagamento centenas de vidas na realidade mármore, a fim de fornecer mana suficiente para fazer um corpo semelhante ao seu corpo anterior. Infelizmente, agora, se ele voltará ao mundo, ele será rejeitado pelo mundo e seu corpo começará a desaparecer se ele não encontrar uma criatura para trabalhar como um navio e uma grande fonte para mana, mas a solução para isso era simples, o problema é que a consciência humana enviará os guardiões contrários para trás dele. Ele pode assumir corpos humanos normais, mas eles morrerão depois de vários dias, e a maioria dos humanos são lixo em potencial. A única coisa boa é que agora que seu corpo está de volta, e enquanto ele permanecer dentro da realidade de mármore, ele pode mostrar seu verdadeiro poder, também, mesmo que ele não possa sair por conta própria, isso não significa que ele não pode enviar outra pessoa. Na frente dele havia seis casulos, cada um contendo uma criatura especial, a fim de torná-los ele, o diabo, esmagou cada alma em seu próprio inferno, e também se baseou nas regras que o mundo usa e contra força ao invocar espíritos heróicos. Alguns deles têm habilidades que nem ele possui, e alguns deles podem mostrar uma força que ele não pode sequer mostrar, e mesmo que alguém consiga matá-los todos por um milagre, isso exigirá uma sétima criatura muito poderosa. Para garantir que eles alcançariam seu propósito, ele só tinha que dar-lhes um objetivo, livre arbítrio, o que também não era difícil. Afinal, embora a força não fosse seu bom ponto, ele poderia tornar as coisas mais fortes do que ele. Vá, meus seis pecados, e agrade seu pai, disse Mephisto, com risos demoníacos e maliciosos. Eu tinha dezesseis anos, já se passaram três anos desde que ajudei Kiritsugu a ver sua filha, e eu peguei Avalon, e mesmo assim, Jubistachete Von Ensber só concordou em deixar Kiritsugu me ver de longe uma vez por mês e não interagir com ela, o que Kiritsugu concordou, parece ter sido despedaçado depois de tudo. O método que usei é ameaçar Jubistachete que informarei à associação que a família Ensber convocou Angra Mainil na Terceira Guerra do Santo Graal que causou sua corrupção. A associação ignora muitas coisas, mas ameaças deste nível não podem ser ignoradas. Percebendo sua posição, Jubistachete concordou em deixar Kiritsugu ver sua filha, embora eu possa dizer que ele ainda estava planejando ganhar na próxima guerra, e também, eu fui capaz de retirar o livro de Avesta, o catalisador que foi usado para invocar Angra Mainil, dele, e tudo isso para manter informações confidenciais que eu não planejava divulgar. Afinal, a associação pode retirar todas as terras do Ensber e obter uma desculpa para mover ou cancelar a guerra do Santo Graal, e isso é algo que Jubistachete não queria, dado que o único e último objetivo dos Ensbernes é reviver a terceira verdadeira magia, a sensação do céu. Depois de receber todo o Avalon, um nobre fantasma do Esque da Juventude Eterna e um fator regenerativo relativamente bom, e a Vesta, o incentivo que pode ser usado para chamar Angra Mainil, me instalei em Fuyuki por seis meses onde li muitos livros sobre medicina moderna e ciência avançada. Depois disso voltei ao Palácio da Família na Alemanha, onde claramente deixei claro meu desejo de ir para a Torre do Relógio, felizmente minha família era um membro da facção neutra, então não era muito difícil encontrar um lugar para mim dentro da Torre do Relógio. Uma semana depois, fui levado da Alemanha para um porto na Bélgica em uma carroça puxada por dois cavalos, antes de embarcar em um navio indo para a Grã-Bretanha, antes de pegar outro carrinho para Londres. Em uma era de avanço tecnológico que se tornou comum para todos terem um carro, é tão embaraçoso dirigir um veículo do século XVIII, que até os carrinhos atuais têm uma aparência melhor. Para um mago tradicional, seria comum passar cinco anos em estudos gerais, mas pulei isso e me inscrevi para invocação espiritual e maldições. Claro, eu, Vitor Von Duong, o Grande, estava passando a maior parte do tempo na biblioteca, já que nos últimos dois anos e meio eu li cada página dos milhares de livros na biblioteca. Originalmente, meu estado mental é 3.1, o que significa que meu QI está em torno de 300 graus, e minha memória idética me dá a capacidade de evocar um ideal de qualquer coisa que eu já vi, e bibliotecário de conhecimento armazenado fortalece isso empurrando a velocidade do meu processamento mental ao ponto de eu me lembrar de coisas que eu não estava focando, então isso não foi difícil. Estudei todas as classes de artesanato, invocação espiritual, metalurgia, zoologia, louro, botânica, astrologia, criação, maldições, arqueologia, teoria moderna do artesanato, runas, alquimia, fluxo de poder e transferência, terapia espiritual, até políticas públicas e internas. Com a ajuda dos livros, eu, Vitor Von Duong, tenho uma biblioteca de conhecimento na minha cabeça. Até aprendi tanto aceleração do pensamento quanto fragmentação do pensamento, o que me ajudou muito, com a ajuda do aprendiz rápido agora posso acelerar minha mente em uma grande porcentagem, enquanto posso fazer 6 quartos na minha mente. E eu uso isso para analisar os movimentos do meu oponente e prever seus próximos movimentos, melhorar o olho da mente, verdadeira, memorizar e analisar o estilo de luta do oponente e construir uma estratégia eficaz contra ele, antes de incorporar sua técnica na minha tecnologia de combate sobre-humana. Também encontrei muitas coisas úteis, como conceitos avançados sobre os 5 elementos, fogo, ar, água, terra e éter, e também, muitas teorias sobre traços de feitiçaria, e embora a Associação de Magos fosse especializada apenas em artesanato, encontrei vários livros que lidam com respiração e caminhada, como tema, e embora a técnica não tenha sido desenvolvida diretamente, com a ajuda de minhas habilidades mentais superiores eu poderia simular a técnica efetivamente. Caminhar e respirar foi uma técnica muito importante na herança das artes marciais orientais, pois reduz as impurezas acumuladas no corpo, proporciona calma à alma, e dá ao usuário a capacidade de usar todo o seu poder energético efetivamente, e concentrar o peso e o impulso do corpo, a fim de aumentar a força do ataque, a descrição, e muitas outras coisas. Com a ajuda do meu anel de ocultação de energia mágica, eu poderia esconder minhas habilidades da Associação, e eles sabem que eu tenho 20 circuitos mágicos com cada um tendo uma capacidade de 30 OB e um total de apenas 600 OB, e o fato de que minha família se certificou disso torna as coisas mais fáceis. Eu não tinha medo, ou que eu queria ser um lobo em pele de carneiro, a coisa é que a Associação de Magos sequestra pessoas com grandes talentos e aprisiona-los porque há a possibilidade de se tornar uma ameaça, e porque eu queria estudar artesanato, eu tinha que manter o fato de que eu tenho 5 mil unidades de poder mágico, e minhas outras habilidades mágicas.estão completamente escondidas. Eu também conheci Kainete, ou Sr. Euvô Meloi mais especificamente, e parece que você está totalmente bem, ele não me reconheceu no início, mas quando ele fez, eu notei que ele não estava feliz mesmo que ele estava me cumprimentando com um sorriso, mas enquanto ele não fez nada contra mim, eu não me importo, por outro lado, parece que Vavervélvet tornou-se um assessor para ele. Nova missão principal, os pecados profanos da humanidade. Descrição, a fim de espalhar a ruína e o pecado entre a humanidade, Satanás Mephisto criou 6 criaturas poderosas para trabalhar para ele. Sujeito, caçar e matar cada um deles. Objetivo 1, matar a ira no deserto africano. Gol 2, matar preguiça na Grécia. Gol 3, mate a luxúria na França. Objetivo 4, matar a ganância na América. Gol 5, matar Gula em Londres. Gol 6, matar Envy na América. Recompensa, 20 milhões. Punição, o fim da era humana, o início da era dos demônios. Acho que tenho que me formar. Eu estava atualmente na minha oficina que foi apresentada pela associação, apenas uma oficina básica é oferecida para a maioria dos alunos que pagam dinheiro suficiente para isso, os alunos recebem um certo nível de confidencialidade, pelo menos não monitorados. Como a Gula é o meu pecado mais próximo, devo pegá-lo primeiro, embora me surpreenda porque há apenas 6 pecados em vez de 7, mas isso não significa que eu reclame. De qualquer forma, no início do dia, eu pedi licença por um tempo ilimitado da torre do relógio, e eu também solicitei um pedido de pré-graduação, eu fui estudante por apenas 2 anos e mal ofereço resultados acima da média, e eles provavelmente vão pensar que eu estou cansado ou ferido entediado pouco antes de concordar, não como se eles se importassem de qualquer maneira, afinal eu sou apenas uma pessoa com capacidades acima da média, a única coisa notável é a configuração de circuito. Dinâmico que me dá mais eficácia na regeneração do Ode. Há mais uma coisa. Nos últimos meses, fiz um graal negro das peças do graal que coletei no final da Quarta Guerra do Santo Graal, e também fiz uma armadura semelhante à armadura de Vitor Von Duond de Storyboardes. Eu queria dar-lhe um grande nome, mas acabei chamando-o apenas de uma armadura do juízo final. O graal preto não tem nenhum uso atualmente, mas ainda pode ser usado para converter servidores comuns em sua forma de alteração, ou fazendo novos selos de comando, e pode ser usado como um graal menor ou menor para chamar o graal maior, e também, ele pode ser usado para sair da Angra My New que está no processo de switching para o Deamon no Santo Graal, tudo graças ao fato de que o graal está conectado ao Angra My New. Quanto à armadura do On, eu fiz semelhante à armadura original Marvel, inteiramente de Mitril, com uma joia de alta qualidade no meio do baú em que a energia armazenada pode ser usada para atacar ou defender, e eu adicionei muitas melhorias mágicas, como um aprimoramento de durabilidade, força e agilidade, e reduzir o peso para o usuário, e a armadura pode se reparar e amplificar os ataques mágicos do portador, não só isso, mas eu coloco nele a margeria de reforço especial de Medéia, que dobra força física do usuário 5 vezes mais tempo que haja energia restante na joia, e quando usada de resistência mágica e física de uma fileira, a armadura pode esconder completamente a mana do usuário, desde que ele não esteja em uma posição de combate. E eu adicionei a ele várias runas, como Evais que aumentam a dureza do escudo, e Kenais que aumenta a visibilidade do usuário, runas que aumentam a velocidade, além de rastrear runas e Sovilo e Ansuz, a fim de adicionar ataques imediatos de fogo, e runas para absorver mana do ar a maioria são runas antigas semelhantes às usadas por Kulain Skatash, infelizmente eu tenho muito pouco conhecimento de runas antigas. Não só isso, a armadura em si é autocontida e enquanto a joia estiver no centro do peito, mesmo que o resto do escudo seja destruído, ela será reparada ao longo do tempo, e eu também posso controlá-la mentalmente à distância, então, na verdade, eu construí uma máquina de guerra, e enquanto o inimigo não soubesse o ponto fraco da armadura, então ele vai esperar por isso ou uma derrota dolorosa, ou a morte. Abri meu caso. Nome, Vitor Von Duon. Nível, 72. Título, Survivor, Monster Hunter 2. Força, 31,2. Corpo, 28,5. Agilidade, 28,9. Mente, 3,1. Espírito, 25,4. Pontos Estatísticos, 91. Número de circuitos, 20. Qualidade do circuito, a mais mais mais. Capacidade, 20 vezes 250 igual 5 mil. Composição, dinâmica. Origem, determinação. Elementos, fogo, éter, tempo, espaço. Feitiçaria, nenhum. Habilidades, observação, magistragem a mais, reflexos rápidos a, olhos místicos da percepção da morte a, psicologia, pontaria, ocultação presente a mais, bibliotecário de conhecimento armazenado c, resistência mágica b, olho da mente, verdadeiro, domínio de braços eternos a mais, proteção das fadas a, palavras divinas de alta velocidade a, construção de itens a, criação de território b mais, encantação de alta velocidade a, clarividente c. Vantagens, memória eidética, quarta parede, sorte dos jogadores, interferência mental, aprendiz rápido, potencial infinito, a troca desigual, resistência anabólica, não especializada. NP, casicli b, b, zabania, ilusão delirante, b mais, gaibuide, b, cavaleiro do proprietário, a mais mais, dejuntor de regras, c, o graal escuro, hífen, hongominiad, ex, avalon, ex, ponto. Comparado com o fim da guerra do santo graal, eu estava atualmente muito mais forte, embora minhas estatísticas físicas mal estejam na classificação c, mas isso sem depender de reforços ou meu método de armadura ou combate que integra os pontos fortes do oponente ao meu estilo e usando suas fraquezas contra eles, e isso, é claro, sem contar todas as minhas outras habilidades que passivamente melhoram meus atributos físicos e mentais, e todos os meus feitiços de artesanato. Minha mageria estava na categoria a mais, a habilidade contava minha proeza e minha força em usar a mageria moderna e não o número de feitiços ou conhecimentos que eu colecionei, então na verdade o poder da minha magia é igual à verdadeira magia, e isso sem contar que eu tenho uma jecraft da era dos deuses que eu tenho da mídia, que, por sua vez, é tão poderoso quanto a verdadeira magia, enquanto reflexos rápidos da classe amelhoram minhas reações e no meu nível atual eu posso entrar em um estado prolongado de desaceleração do tempo. A pontaria representa minha versatilidade em usar armas de fogo como pistolas e rifles, enquanto palavras divinas de alta velocidade e encantamento de alta velocidade me dão a capacidade de lançar a maioria dos feitiços dizendo uma única palavra rápida. A criação de territórios e a construção de itens me dão a capacidade de fazer códigos místicos e a capacidade de usar uma área para mim, como como Medéia converte o templo Hyodô em sua própria área para absorver mana das linhas de lei. Enquanto clarividente é a habilidade que adquiri praticando arco e flecha, no seu nível atual eu posso acertar um alvo a 4 km de distância. Com apenas 16 anos, mas já sou uma das criaturas mais poderosas do mundo, talvez as pessoas que podem competir comigo sejam os deuses, os verdadeiros mágicos apenas, e talvez alguns alienígenas e os mais supremos, e mesmo nessa época eu posso usar meus nobres fantasmos para ganhar a vantagem. No entanto, Vitor, você não deve ser arrogante e preguiçoso, lembre-se, você deve permanecer determinado, e sempre seguir em frente sem olhar para trás. Agora, aumentar meus atributos físicos não faz sentido para eles porque eu posso aumentá-los através do treinamento, e eu também posso mostrar uma força física maior do que as minhas estatísticas mostram, enquanto eu não vou aumentar minha mente porque, a velocidade de processamento da minha mente natural me dá inteligência superior, sem contar a fragmentação do pensamento e a aceleração do pensamento. Deixando-me com uma opção, espírito, inicialmente achei que seu trabalho era aumentar a qualidade dos circuitos e aumentar meu talento, mas na realidade, mesmo Touko ou Asaki que também tem 20 círculos com classificações E de qualidade, mal tem cerca de 2 mil, enquanto eu possuo 5 mil com menor qualidade. Mas agora tenho certeza que fortalece a própria alma, por exemplo, as almas humanas são mais fracas que o espírito heróico, e todas elas vão para a raiz após a morte, enquanto espíritos malignos e fantasmas são cópias feitas de éter e energia mágica por alguma razão após a morte de uma pessoa. Claro, a alma de uma pessoa pode ser armazenada de maneiras mágicas, mas ou se transformará em um espírito maligno também ou lentamente desaparecerá para a luta, é claro que há maneiras mais seguras como como Erekigal armazena almas no submundo. Quando eu elevar minha estatística da minha alma, todos os aspectos da minha alma serão aumentados, incluindo sua força e intensidade, além do meu talento mágico e da qualidade dos meus circuitos, e isso me dá uma quantidade de ode maior do que eu deveria ter porque minha alma é muito forte, no meu nível atual em 25 pontos. Talvez minha alma seja mais forte que a maioria dos espíritos heróicos. Adicionei todos os meus pontos imediatamente no espírito, uma vez que é a única escolha lógica, e também é a única estatística que não posso aumentar treinando, independentemente da mente. Nome, Vitor Von Duong. Nível, 72. Título, Survivor, Monster Hunter 2. Força, 31,2. Corpo, 28,5. Agilidade, 28,9. Mente, 3,1. Espírito, 116,4. Pontos estatísticos, 0. Número de circuitos, 20. Qualidade do circuito, ex. Capacidade, 20 vezes 11.640 igual 232.800. Composição, dinâmica. Origem, determinação. Elementos, fogo, éter, tempo, espaço. Feitiçaria, nenhum. Habilidades, observação, magistragem a mais, reflexos rápidos a, olhos místicos da percepção da morte a, psicologia, pontaria, presente ocultação a mais, bibliotecário de conhecimento armazenado c, resistência mágica b, olho da mente, verdade, domínio de braços eternos a mais, proteção das fadas a, palavras divinas de alta velocidade a, construção de itens a, criação de território b mais, high speed encantatio a, clarividente c. Vantagens, memória eidética, quarta parede, sorte dos jogadores, interferência mental, aprendiz rápido, potencial infinito, a troca desigual, resistência anabólica, não especializada. MP, casicli b, b, zabania, ilusão delirante, b mais, gaibuide, b, cavaleiro do proprietário, a mais mais, desjuntor de regras, c, o graal escuro, hífen, rongominiad, ex, avalon, ex, ponto. Quando as coloquei plenamente, senti a dor aguda vinda de todos os circuitos mágicos do meu corpo, e também senti como se minha alma tivesse sido totalmente aberta, mas esse sentimento só durou um momento antes de desaparecer. Eu estava nervoso, eu estava me sentindo agora, como se estivesse nadando na água, eu movi minhas mãos na minha frente na minha frente e senti que a mana do mundo estava atraída por mim automaticamente, como se eu pudesse manipulá-lo, mas eu não percebi até poucos segundos antes deste sentimento desaparecer. Essa quantidade de energia mágica. Felizmente meu anel mostra que só tenho 600 unidades. E, eu vou usar um feitiço de mudança de forma em mim até que eu termine esta missão, eu não quero que ninguém realmente me conheça. Tem certeza que ele está aqui, parece vazio? Eu dirigi minha pergunta para o livro que eu tinha na minha mão, e eu verifiquei que eu ia pressioná-lo um pouco. Boca aberta na capa do livro repugnantemente, e uma língua longa saiu dele, a boca falou de uma forma muito áspera e afiada, PT claro. E ele não, mentir para você, fizemos um acordo. Este livro na minha mão foi um dos pecados que tive que matar, Gula, o pecado que eu tive que matar em Londres, a previsão não era um dos meus pontos fortes, então mesmo quando eu realizei rituais para prever o lugar da Gula, foi revelado que ele está apenas em uma biblioteca, então eu tive que procurar todas as bibliotecas em Londres. No final, quando o encontrei, parecia que ele não era realmente um tipo de combate, pois ele estava procurando um hospedeiro adequado, suas capacidades eram simples porque ele pode se ligar a alguém, então o anfitrião deve alimentá-lo os livros e em troca o anfitrião vai obter conhecimento dos livros que alimentam para ele. Ele também pode comer coisas como códigos místicos para restaurar o poder mágico do hospedeiro, ele tem algum tipo de capacidade de avaliação de ferramentas, ele pode agir como um assistente pessoal, e ele também tem espaço de armazenamento dentro dele. Eu não me importava com isso e eu ia matá-lo de qualquer maneira antes que ele me sugerisse fazer um acordo. Ele me disse algo sobre que quando todos os seis pecados morrerem, o maior pecado, orgulho, nascerá, e que ele vai me ajudar a saber a localização exata dos outros pecados enquanto eu não matá-lo, e no final, o orgulho não nascerá porque ele não vai morrer. Claro que eu tinha que lhe dar energia mágica para não dormir, e eu não queria me associar a um parasita então eu tive que deixá-lo comer uma joia cheia de energia mágica uma vez por dia. Ele me disse que cada pecado tem um objetivo diferente que possuíam desde o nascimento, para ele seu objetivo era reunir todo o conhecimento mágico, e para a luxúria foi destinado a fazer o maior número de escravos e seguidores, e a ira tinha como objetivo espalhar a maior quantidade de destruição, e o objetivo da preguiça é comer o maior número de pessoas, o objetivo da ganância é tornar-se o ser ideal, enquanto o objetivo da inveja é incluir a maior matança de pessoas para ele. Além disso, parece haver uma ligação entre eles que eles podem usar para conhecer a localização um do outro. E com isso, cada um deles possui habilidades que o ajudam nisso. Quando ouvi isso, imediatamente soube o que eles estavam realmente fazendo. Raiva, preguiça e inveja estavam espalhando medo e atacando a humanidade diretamente, enquanto o Gula que não era um lutador reuniria conhecimento mágico para eles. Como a luxúria traz seguidores e servos para eles, a ganância será seu general. Além disso, eles são feitos de forma semelhante aos servos, por isso seguem as estatísticas e o sistema de habilidades e nobres fantasmos. Eles eram o tipo de inimigos que deveriam ser mortos cedo, então eu concordei em não matar Gula, temporariamente, e eu decidi que a primeira pessoa que eu iria caçar é raiva, porque é mais como um berserker, então deixá-lo por perto não é uma escolha sábia e só vai matar mais pessoas inocentes. Portanto, sob a direção da Gula, fui a Mauritânia, mais especificamente, parece que a ira na capital do estado de Tekin, Chidjikja. Quando cheguei aqui, é difícil acreditar que já se passaram cinco dias desde que eles nasceram, não, esta cidade que deveria ter pelo menos quase 19 mil porcentos, foi completamente destruída, talvez todos estejam mortos, já que há um cheiro de sangue no ouvido. Você vê agora se o Hal pode ser nó ser assustador? A Gula disse de uma forma estranha. As autoridades locais realmente não interferiram? Perguntei-lhe enquanto ignorava a pergunta dele. Tenho certeza de que sim, e tenho certeza de que estão mortos, ele me disse, quase humanamente, sem qualquer distração. Ele deve ser tão forte quanto Hércules, pelo menos. Não, ele deve ter me sentido, ele está aqui se ele vai estar perto, disse ele antes de saltar da minha mão e seis pernas de aranha saíram do seu lado. Eu vou fugir daqui, eu não quero morrer na sua luta. Eu o deixei fugindo agora, e mais cedo eu coloquei um feitiço nele, para que eu possa encontrá-lo onde quer que ele vá. Por outro lado, tenho um problema maior para lidar. Eu pulei do meu estacionamento porque minha mente tinha me avisado. Ele tinha um corpo semelhante aos humanos, ele não usava nenhuma roupa, mas ele também não tinha genitais, sua pele era preta, e enquanto a parte superior de seu corpo parecia relativamente humana, mas suas pernas e pés pareciam pertencer a um lagarto de algum tipo enquanto havia escamas em seus ombros. A ira estava respirando tanto que havia fumaça preta saindo de sua boca, não sei porquê, mas ele parecia um pouco chocado quando me viu, mas logo a fumaça negra começou a sair de seu corpo, um ser humano. Sendo morto, sendo morto. Ele imediatamente correu em minha direção, felizmente eu ativei tanto o decote do pensamento quanto a aceleração do pensamento, e com a ajuda do olho da mente, verdade, eu poderia ter evitado, sua velocidade era pelo menos c, semelhante a mim. Eu imediatamente me virei e disparei alguns tiros Gandran em velocidade de quebra, quase 40 tiros em um segundo, mas notei que além de alguns arranhões, ele não se machucou muito. Não fiquei muito surpreso, Gandran foi um ataque muito simples, e embora eu possa mostrar grande poder usando-o, será decepcionante que eu possa derrotar um dos sete pecados mortais tão facilmente. Ele segurou a ponta de uma casa próxima e jogou-a em minha direção, mas eu me esquivei pulando sobre ela e depois usando-a como um chão para saltar em direção à ira, eu reforcei todo o meu corpo por uma nave reforço e tentei quando chutei a ira em seu peito, felizmente ele não tentou evitar o meu ataque. Meu magicraft de reforço atingiu um ponto que aumenta minhas características físicas 200% mais fortes, então eu poderia ganhar vantagem contra ele, mesmo que tenha um aprimoramento louco. Ele recuou vários metros para trás e parecia estar um pouco agitado, mas logo gritou com raiva e a fumaça ao seu redor começou a se intensificar e ficar vermelha. Mas a maior mudança é o crescimento das asas de um dragão atrás das costas e os chifres de um dragão acima da cabeça, ele deve possuir as características de um dragão, ou talvez essa seja uma de suas habilidades, se é assim então a luta dele vai ser muito chata. Eu esperava que ele me atacasse fisicamente novamente, mas antes que ele desse o passo, joguei uma parede de argos na minha frente, e no momento seguinte ele abriu a boca e soltou um sopro de flamingo, felizmente meu magicraft é tão forte quanto verdadeira magia, caso contrário, esta chama será fatal para mim porque tem principalmente um traço diabólico. Quando a mesma chama acabou, eu recuei, se ele realmente se transformou em algum tipo de dragão, talvez ele tenha um impulso na resistência mágica, o que significa que além de fortalecer meu corpo e defesa, os ataques mágicos se tornaram quase inúteis, quase quase, não para mim, mas para um mago normal. Toquei o chão com minhas mãos e meu prana passou diretamente para o chão abaixo da ira, e eu costumava converter o material para converter a terra em areia móvel antes de controlá-la e envolvê-la em torno da ira, mas antes que eu pudesse endurecê-la novamente, ira usou suas asas para voar e escapar. Olhei para ele por um segundo, mas notei que ele começou a se virar novamente, seu chifre ficou maior e um novo par de chifres menores cresceu, enquanto seu corpo inchou um pouco e suas mãos ficaram mais parecidas com as mãos de lagartos, então que sua cabeça se tornou como um dragão. Agora, enquanto ele está voando, ele tem uma vantagem aérea. Ele começou a liberar pacotes de mana de sua boca enquanto eu corria para evitá-lo, depois de vários segundos quando vi que ele não estava planejando parar, parei de evitar seus ataques e apontei minha mão para ele. Ekatia estourou. Esta foi uma versão que melhorei da chuva de luz, mas tinha Ekatia Graeia. Muitos círculos mágicos apareceram atrás de mim e começaram a lançar feixes rápidos de luz, cada tiro contendo uma força equivalente a 3 mil unidades de prana, o que torna meu ataque mais forte que o ataque de Medéia várias vezes, e mesmo que a raiva seja um dragão ele ainda será afetado por este. Como esperado, a raiva respondeu aos ataques com o próprio corpo, e após cerca de 30 minutos ele não aguentou e caiu. Parei de lançar Ekatia e me esquivei da raiva que correu sobre mim com todo o seu corpo, quando me esquivei ele não parou e vários restos de casas foram destruídos, felizmente a cidade já estava destruída ou apenas milhares de pessoas morreriam por nossa causa. Quando ele parou, ele se virou e correu de novo, eu tirei o Gaibuide e usei o Cavaleiro do Dono para fortalecê-lo um pouco, e quando ele chegou ao meu lado eu tentei esfaqueá-lo, mas a lança não conseguiu penetrar sua pele, felizmente eu estava usando o olho da mente e eu poderia descobrir a melhor maneira de evitar seu ataque. Ele deve ter a habilidade que tornou o Phantasmon de baixo escalão nobre inútil contra ele, mas eu tenho a vantagem aqui, porque ele não poderia me tocar mesmo uma vez, enquanto eu não usei toda a minha força ainda. Ele começou a se transformar novamente, seu volume aumentou dramaticamente à medida que suas asas cresciam, uma cauda crescia atrás de suas costas enquanto havia um brilho branco no meio de seu peito, eu o vi agora, parece ser um verdadeiro dragão. Asterisco rugido asterisco asterisco rugido asterisco, ele gritou muito alto, e seus gritos pareciam estar ecoando ao redor. Eu franzi a testa, não parece que ele se transformou em um dragão enquanto ele estava destruindo a cidade. A razão de sua grande hostilidade comigo deve ser a razão para Gula saber minha identidade. Meu velho amigo Mephisto não para de me surpreender, e agora estou lutando contra um dragão que tem 20 metros de altura e pelo menos 25 de comprimento, decidi que iria terminar isso. Meus círculos mágicos começaram a girar tão rápido, que havia um som de bip afiado no ar, enquanto uma aura de energia mágica apareceu ao meu redor, e eletricidade começou a aparecer em meu corpo. Reforço de mago que eu estava usando anteriormente estava trabalhando plantando prana em meus músculos e ossos a fim de fortalecê-los, mas atualmente estou usando uma versão mais forte, fazendo meus círculos girarem velocidade máxima e expulsando prana do meu corpo, posso melhorar meu corpo e criar força de impulso grande e um pouco resistente às leis da física. Não era algo que eu inventei, era teoricamente possível antes, mas requer que uma pessoa possua uma quantidade louca de prana, que é o que eu possuo, e ele possui um corpo muito forte, que é o que eu possuo, e mesmo assim o corpo será danificado um pouco, mas eu tenho Ávalon para isso. É a hora de sua morte, mas você pode saber disso, sua morte é para o bem maior. Eu disse a ele sem atenção se ele pudesse me entender, eu estiquei minhas mãos na minha frente e a lança santa apareceu, eu disse antes de jogá-lo rapidamente em direção ao pescoço da raiva. Mostre-me o meu caminho, Hongominiad. Eu não o usei agora como um nobre fantasma, em vez disso tem sido como uma lança regular, no entanto, a lança sagrada ainda pode cruzar a distância com tremenda velocidade e matar a ira penetrando o seu pescoço. Você matou um dos pecados, a ira, você ganhou 3.500.000 ex. Você atingiu o nível 73. Você atingiu o nível 74. Você atingiu o nível 75. Pontos Estatísticos Totais, 6. Você matou uma besta tipo dragão, você tem matador de dragões C. Caçador de monstros 2º avançou para Caçador de monstros 3º. Você matou um dos pecados, a ira, você pode escolher duas habilidades e um nobre fantasma gosmo. Habilidades. Aprimoramento louco, A. Resistência mágica, A. Autoreposição, mana, B+. Instinto, C. Nobre fantasma. Força dragão de metal, B. Demonico Dragon Rage, B. Olhei para a lista de habilidades, mas temporariamente ignorei-os e usei observação sobre os nobres fantasmos. Metal Dragon Force, B. Poder negativo conferindo imunidade contra fantasmos nobres de uma classificação inferior a B. Portanto, é uma versão mais fraca da mão de Deus de Hércules, porque mesmo a classe B não é afetada a Hércules. Raiva demoníaca do dragão, B. A capacidade de gradualmente se transformar em uma espécie de fantasmagoto do tipo dragão, após a conclusão da transformação adquire todos os atributos de um dragão normal, mas a transformação é irreversível, exigindo a habilidade de aprimoramento louco. Sim, não obrigado, eu não quero perder a cabeça, embora eu não seja um cavaleiro, mas eu tenho certeza que o fato de uma pessoa é um berserker é muito difícil. Olhei para as habilidades novamente, o aprimoramento louco não era uma opção, enquanto a resistência mágica é mais forte que a minha, mas quando uso minha armadura minha resistência mágica se torna mais forte, também, eu ainda posso machucá-lo porque eu sou muito forte para Magus, então eu escolhi auto-reabastecimento, mana, e instinto. Infelizmente as habilidades do dragão não me mostraram para escolher entre eles, a respiração do dragão parecia muito legal. Quanto ao nobre fantasma, penetrei na força do dragão de metal, porque é muito bom, e porque não posso escolher outro porque não quero me tornar um berserker ou um dragão. Devolvi Hongomini a dar o meu inventário, e notei que o corpo do dragão não tinha desaparecido. Eu queria procurar gula, mas agora vou coletar toda a carne, sangue, ossos e pele deste dragão.